Minha gente, venha ver Minha gente, venha ver Tereza dança o baião Tereza dança o baião Oi, lá no meio do salão Nessa dança do baião Dança pé e dança moço A Tereza Papaveto Tem um papo no pescoço Quando ela dança o baião Parece mola de trem Quando ela balança o corpo Balança o papo também Minha gente, venha ver Tereza dança o baião Tereza dança o baião Oi, lá no meio do salão Minha gente, venha ver Tereza dança o baião Tereza dança o baião Oi, lá no meio do salão Fui numa festa na roça Na fazenda São João A mulher do Zeca Pinto Tava dançando baião Diabo da véia Era gorda e usava a saia balão De tanto pular na sala A saia caiu no chão Eita véia essa beca Compadre Florento Então caiu a saia da véia Compadre Dom Aí a saia da véia não foi nada É que a barbada tava desprevenida Eita eu perto dessa véia Garanto que você não perdia nada não Pra o que, compadre Dom? Diabo da véia era só pelanca Ai, com luz preto Minha gente, venha ver Tereza dança o baião Tereza dança o baião Oi, lá no meio do salão Minha gente, venha ver Tereza dança o baião Tereza dança o baião Oi, lá no meio do salão Tereza dança o baião Tereza dança o baião Tereza dança o baião Tereza dança o baião Oi, lá no meio do salão Tereza dança o baião 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 Tereza dança o baião